Essa creche vai permitir que quantos pais e mães possam trabalhar, desenvolver sua vida, desenvolver o seu trabalho, tendo a criança sendo educada em um período integral. Estes três equipamentos que vão ser entregues hoje, seja um ambiente de muito aprendizado, de muita união e de muita qualidade. E essa lembrança do professor, eu sempre falo que é o título mais importante que nós podemos carregar. Celebramos aqui a chegada de mais três espaços de educação nesse querido município. Transformando uma cidade de Belize em uma cidade criativa. É assim que se tem que fazer. De três equipamentos públicos da educação. Isso é fundamental. Isso é fundamental para transformar a vida das pessoas. A gente fala de mudar o país. Mas qual que é a solução para a mudança de fato desse país? É a educação. Você tem que fazer. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal